oi pessoal do youtube aqui com mais um vídeo para o canal pessoal no vídeo de hoje um vídeo muito legal que eu tô gostando muito de trazer aqui para o canal tô bem contente com isso que eu encontrei eu acabei de encontrar um tempinho que eu encontrei ontem sábado um aplicativo que dá para construir mansões veículos e tudo mais no craftsman em pouco tempo pessoal você só vai precisar de um aplicativo o nome do aplicativo é construtor para Minecraft baixou ele no playstore acabou aí você tem que fazer o que você vai criar um mundo não pode ser antigo acho que pode do jeito que for não testei muito vamos aqui em avançado vamos colocar plano ok vamos criar o mundo o nome do app pessoal é como é que é construtor para Minecraft eu tô jogando aqui no Craft Palace mas com toda certeza funciona no meu coração também são dois jogos bem parecidos vamos tirar esse aqui tudinho aqui do inventário ok aí quando você quer que fique sua casa tipo assim eu quero que ela fique aqui nessa direção aí pronto você vai deixar seu nec aí nessa direção vai sair na tela inicial pronto aí eu tô aqui na tela inicial mas já que você baixou o aplicativo construtor para Minecraft que o link vai tá aí na descrição desse vídeo aí você tem que ir para o aplicativo então bora lá para o PP só que tem várias construções como vocês podem ver tem medieval tem castelos medievais bastante tem moderno moderno mas que são várias moções bem legais tem veículos mas os veículos é só de enfeite não funciona tá navio também é só de enfeite não funciona não sai do lugar navios espaciais navios voadores coisa é que tem várias coisas mesmo é Hexton demo várias coisas aqui também é também temos um negócio aqui que eu não sei se são as ilhas ou antes mas vamos construir uma casa apenas moderna e sistema cuidado aí porque tem algumas construções que são prontas lá não vai dar para vocês construir preciso do aplicativo pago vamos construir essa daqui moderno ou os 15 próximo esse mundo foi aquele mundo que eu acabei de criar Gabriel G faz 4 minutos que a gente chegou pronto verificando o mapa altura deixa aí altura você quiser aumentar a casa para ficar bem alta você aumenta se quiser diminuir diminui construir no minimap não aí eu corto e clicar logo em construir porque a posição dele é o local que eu quero né eu já estou construindo aqui não dá muito dependendo também dela pronto já costumava esse aqui que é o jogo vamos lá em jogar vou mostrar que a gente construiu a casa já cliquei para criar o mundo construir o terreno quer dizer pronto olha aqui se não é ideal que não encontra a casa não está aqui mas você vê de lado aqui a casa deixa eu ver a frente da casa é essa daqui ó olha que casa top pessoal casa não é mansão vamos dizer assim vamos ver um pouquinho para dentro rapidinho para nós sair e construir um navio né ou então quem sabe um avião deixa eu ver ó tem várias coisas aqui ó aqui isso aqui é a sala de janta eu acho isso aqui é a cozinha não entendi muito bem a sua cozinha mas eu sei que isso aqui é a cozinha aí tem lá em cima também vou ter na sala de janta vamos aqui eu não vou demorar muito aqui não senão o vídeo vai ficar muito longo né mas tem várias ações nesse negócio aí nesse app isso aqui eu nem sei para que é vamos aqui aqui é meio que um quarto meio desmetalado mas tá valendo tem várias coisas aqui nessa casa entendeu nesse jogo também que eu gostei muito agora vamos lá voltar lá não primeiro vamos posicionar aqui o local do navio né que você recebe tem que posicionar vamos bem distante da casa pra se porque senão vai nascer o navio vai ser criado dentro daquela casa ali tá vamos um pouco para longe aqui mesmo esse navio vai ser construído aqui vamos sair do jogo aí agora a gente vai voltar lá pro app construído para minecraft aqui já é a nossa sete balas escolher o navio pra gente construir que eu já deixei posicionado lá eu quero um navio que seja meu antigo meu antigo negócio assim tem vários mas eu quero bem legal mesmo é deixa eu ver vamos ver esse daqui 26 anúncio próximo vamos ver por favor tá verificando o mapa tomara que não seja construído dentro da nossa casa tomara 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 tá construindo será que vai demorar muito? nossa será que vai demorar muito? já acabou agora vamos lá voltar pro nosso jogo bom já estamos aqui de volta no nosso jogo com o conhecimento no caso quase falo assim agora vamos ver esse navio se foi construído realmente aqui o mundo Gabriel G que foi o mundo que eu construí lá o navio tá construindo? pronto agora vamos ver vamos ver o navio aqui onde é que tá nossa ainda veio o oh gente mas meio doideira veio com esse bloco de agua vamos entrar aqui é bem gigante é bem gigante vamos ver ai, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo só que nem sei o que que é isso não sou muito experimente nesse negócio do navio mas bora lá, bora lá bora lá, tô tentando encontrar outro lugar aqui pra eu passar vamos passar aqui por cima pra saber se a gente chegou em outro local né, porque eu quero ver outras coisas também, não só aqui em baixo bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá porta de ferro aqui, coisa legal isso aqui vai ser pra onde? vamos ver se vai dar pra algum lugar que eu quero ver parece que vai dar pra algum lugar mas só que isso aqui vai ser bem um banheiro não, isso aqui vai ser tipo uma biblioteca isso aqui vai ser outro local que eu não sabia o que que é isso isso aqui deve ser pra carregar algumas coisas eu fui pra onde hein não dá nem pra sair daqui vamos só quebrar um bloquinho aqui né só pra gente sair daqui pra onde é que a gente tem o local de pilotagem de um navio nossa que navio máximo mano olha que top meu isso aqui deve ser a cabine principal né sim pessoal você já segue a página do canal lá no instagram é blg bar underline blg underline 157 você segue lá e fica por dentro de tudo que vai rolar aqui no canal é aquele negócio que eu esqueci e o nome tem várias coisas aqui ó vamos aqui nossa dores esse navio vamos ver bem pouquinho né porque o vídeo tinha que acabar então pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa aí seu like se inscreve no canal se não for inscrito também ativa o sininho das notificações a gente segue a página do canal lá no instagram pra você não perder nada entendeu ficar por dentro de tudo que vai rolar aqui no canal olha que navio gigante pessoal você vai chegando aqui na no começo dessa parte e lá de trás vai sumindo ó nossa bom pessoal vou até o próximo vídeo tchau